Eu já falei várias vezes aqui no canal que Fullmetal Alchemist é o meu anime favorito, mas eu nunca expliquei muito bem o motivo disso. Tudo bem, o anime é excelente e isso é quase uma unanimidade, então as pessoas meio que já sabem, né, por que que é o meu anime favorito. Só que, ainda assim, isso é meio vago. E pra falar a verdade, quando eu me apaixonei por Fullmetal Alchemist, eu nem fazia ideia que ele era considerado o melhor anime de todos por tanta gente. Até porque, talvez, ele ainda não era, só tinha o Fullmetal Clássico naquela época e, na verdade, o pessoal paga bastante power pro Brotherhood, mas, enfim. Eu cresci com Dragon Ball, Cavaleiros do Zodíaco, Fly, Pokémon, Digimon e todos esses animes que passavam na televisão. Eu assistia um pouco no SBT, um pouco na Globo, um pouco na Band Kids, um pouco na Fox Kids, um pouco no Toonami, onde passava anime eu tava assistindo. E Fullmetal Alchemist meio que marcou uma nova era na minha vida. Eu meio que posso dizer que foi por causa dele que eu virei otaku. Porque, até então, assistir animes na televisão era uma coisa meio casual, sabe? Toda criança fazia isso. Na verdade, a gente nem sabia o que era anime. Não sabia a diferença, sabe? Quando um desenho vinha do Japão e quando vinha dos Estados Unidos. E eu, basicamente, assistia tudo que era desenho. Ao mesmo tempo que eu era viciado em Dragon Ball, eu também amava o desenho do Homem-Aranha. Mas tiveram três animes que começaram a mudar a minha vida e, ironicamente, muito disso foi por causa do Homem-Aranha também. O único GB que eu colecionava era o do Homem-Aranha. Eu até cheguei a comprar alguns do Batman, mas não cheguei a colecionar. E foi por ter esse hábito de sempre ir na banca comprar os GBs do Homem-Aranha que eu também comecei a colecionar uma revistinha que se chamava Animido. E também comecei a colecionar os mangás de Inuyasha. Eu acho que isso também foi um pouco de influência de um amigo de escola que eu tinha que colecionava mangás, mas... Na real, eu acho que eu conversei com ele poucas vezes, eu nem me lembro quem era. Eu só lembro que ele colecionava esses mangás do Inuyasha, que era um desenho que eu via na televisão. Eu achei legal e decidi começar a comprar também. E logo de cara eu percebi como os mangás eram diferentes das HQs, porque o mangá contava exatamente a mesma história do desenho que eu via na TV, enquanto as HQs eram muito diferentes dos desenhos. E aí, numa dessas revistinhas da Animido que eu comprei, tinha uma matéria lá falando sobre Fullmetal Alchemist. Tava chamando ele de azarão dos animes, porque ele não fazia parte da Shonen Jump. Eu não fazia a menor ideia do que isso significava, mas eu fiquei interessado. Eu acho que essa matéria era pra avisar que o anime seria exibido na Band Kids. E eu só assistia o que passava na televisão, eu também não era o mais regrado com isso, então demorou bastante até eu me lembrar. Mas um belo dia eu tava zapeando pelos canais e tava passando lá Fullmetal Alchemist. Aí eu me lembrei da matéria que eu tinha visto na revista e decidi ir parar pra ver qual é que era do anime. E provavelmente eu peguei um dos piores episódios pra ser o primeiro que você vai assistir do anime. Era o episódio logo depois da luta dos irmãos Elric contra o Scar, que o Al fica todo destruído e o Edward também fica sem o braço. Então, eu não via a luta, eu não fazia ideia do que é que tinha acontecido, eu só vi o resultado dela, eu vi os dois lá tudo fodido. E por incrível que pareça, eu adorei. O que me pegou no anime logo de cara foi justamente ver o drama dos dois pra conseguir superar aquela situação. Tem um momento do episódio que uma menininha rouba a perna do Eddie pra dar pro pai dela que também não tinha uma perna. Cara, eu fiquei de cara em como o anime conseguiu criar um episódio tão interessante, sem nenhuma ação. Só mostrando os perrengues dos irmãos tentando voltar pra casa e se reconstruir. Eu não tava acostumado com aquilo, em nenhum desenho. Dificilmente a gente via tão detalhadamente as consequências das lutas e os personagens passando por dificuldades mais humanas. Você não vê o Goku precisando cuidar do Gohan depois de uma luta muito difícil, sem conseguir nem se mexer direito por causa dos machucados que tão ali limitando mesmo a movimentação dos dois. E nos desenhos americanos geralmente você tinha uma aventura no episódio, o personagem tinha alguma dificuldade lá no final, mas depois ele conseguia resolver tudo, salvava, final feliz, beleza. No próximo episódio já tava tudo bem de novo, tudo em passo, tudo tranquilo, nunca tinha as consequências. Então essa sensação de ver o que acontece depois da batalha, as consequências mesmo, foi uma coisa muito nova pra mim. E olha que eu nem sabia o que tinha acontecido. Eu só sabia um pouco da história geral do anime por causa da sinopse que eu tinha lido lá naquela revista. E aí eu assisti mais alguns episódios na televisão até que eu descobri o incrível mundo dos fansubs. Eu não me lembro muito bem como é que isso aconteceu, mas eu acho que foi por causa de um colega de escola também. Ele me falou de dois animes muito bons e me contou um pouco da história dele, só que esses animes não estavam passando em canal nenhum da televisão. E no caso esses animes eram Naruto e Death Note. E junto com Fullmetal Alchemist, esses foram os três animes que mudaram completamente a minha forma de acompanhar as séries. E aí como eu já tinha aprendido que dava pra baixar os episódios, eu não queria esperar pra acompanhar Fullmetal Alchemist pela televisão, sem contar também que eu peguei um anime da metade já, né, eu decidi começar a baixar ele também. E eu já tinha curtido muito pelos poucos episódios que eu tinha assistido, mas depois que eu peguei pra assistir desde o começo, cara, foi ficando cada vez melhor. A história de origem dos dois irmãos foi um negócio incrível, sem contar todo o conceito da obra mesmo, que eu achei super original. Um universo onde a alquimia se desenvolveu tanto quanto a ciência, cara, que ideia foda. E eu já tava encantado com tudo aquilo, mas novamente, o que fez a obra me ganhar de vez, foi um episódio bem inesperado. A luta do Edward contra o Barry, o açougueiro. E ao contrário do que se poderia esperar de um shonen, não foi por causa da luta. O que me fez ficar encantado com Fullmetal Alchemist foi a forma como o anime trabalhava nos detalhes. E nessa luta, o Edward tá morrendo de medo. Foi a primeira vez que o Edward lutou pra valer contra um vilão, ele praticamente não tinha experiência. E de novo, eu tive a sensação de que era a primeira vez que eu tinha visto aquilo. Em todos os desenhos e animes, o herói já aparece sabendo lutar. Nem parece que o cara tá correndo risco de morrer ali. Eu nunca tinha sentido esse peso de que a vida do personagem realmente tava em perigo, que nem eu senti nessa luta do Edward. Então eu consegui mais do que nunca me colocar na pele dele. Eu fiquei pensando, mano, não importa que ele saiba lutar e usar alquimia, ele é um adolescente sendo perseguido por um cara com um facão. Quem é que não se borraria de medo com isso? Não é normal você ter sangue frio pra saber lidar com isso já na primeira vez. Então esse foi um momento de construção do personagem, crucial pro desenvolvimento dele. E o Edward se desenvolve, ele amadurece que nem uma pessoa de verdade. O personagem que começa o anime é totalmente diferente do que termina ele. Mas cada etapa dessa mudança é muito bem construída e você consegue sentir isso. Você meio que amadurece junto com o personagem. No começo ele sentia medo, ele era mais inseguro, ele ainda não tinha todas as suas ideias bem claras. Só que você acompanha ele desenvolvendo tudo isso ao longo dos episódios. Depois de passar por essa situação com o Barry, ele já tava mais calejado e preparado pra enfrentar esse tipo de coisa. E aí a gente acompanha ele realizando várias missões em busca do seu objetivo de restaurar o corpo dele ou do seu irmão. Ou seja, o que me ganhou em Fullmetal Alchemist, na verdade, não foram as questões técnicas. A trilha sonora é incrível, a animação é linda, os traços do anime são perfeitos, a história é muito boa e original, o roteiro é muito bem escrito. Tudo isso é verdade, mas o que me pegou de jeito no anime foram os detalhes. Por isso é muito difícil que alguma obra supere Fullmetal Alchemist pra mim, porque foi um grande divisor de águas. O anime fez coisas que eu nunca tinha visto nenhum outro fazer. Hoje em dia até existem outros exemplos, Boku no Hero traz bastante isso, do Midori sentindo medo e precisando lidar com as consequências das suas batalhas. Só que pra mim, Fullmetal Alchemist foi o primeiro a fazer isso, a apresentar um mundo mais real em um universo de fantasia. Eu encaro como um feito parecido com os filmes do Batman do Nolan. Filme de super-herói era tudo baseado na aventura e na ação, até que ele trouxe uma trilogia super realista e pé no chão e revolucionou o gênero. E eu vejo Fullmetal Alchemist como uma grande revolução. E é claro, depois disso tiveram ainda vários momentos que fizeram eu me apaixonar ainda mais pela obra. O episódio da Nina foi um puta soco no peito, eu acho que eu posso dizer que Fullmetal terminou de me ganhar exatamente ali. Ainda teve a luta do Edward contra o Ganância, que foi sensacional, uma das melhores lutas dos animes até hoje pra mim. Conseguiram dosar perfeitamente a ação com a estratégia e a inteligência do protagonista. E esses foram meio que os momentos-chave. A obra é excelente do começo ao fim, mas foram esses quatro episódios que me fizeram perceber como Fullmetal Alchemist estava muito acima de todos os outros animes. E por isso eu também acho muito difícil de escolher entre o clássico e o Brotherhood. Os principais elementos que me agradam estão presentes nos dois. O clássico é melhor em algumas coisas e o Brotherhood é melhor em outras. Mas eu ainda planejo reassistir os dois pra ver se eu chego numa conclusão mais exata sobre isso. No geral, eu sou muito feliz e muito grato por ter duas versões incríveis do meu anime favorito que eu posso assistir. Então, sempre que eu falo Fullmetal Alchemist, eu tô me referindo tanto ao clássico quanto ao Brotherhood. Eu vejo os dois como versões alternativas do mesmo anime, mas pra mim eles meio que se completam. E essa não é só a história de por que Fullmetal Alchemist é o meu anime favorito, como também meio que a história de por que eu me viciei em animes. Foi uma experiência muito única e muito pessoal. Várias pessoas podem assistir esses mesmos episódios e não sentir nada, ou pelo menos não achar tão incrível assim. Mas comigo foi tudo perfeito. O momento que eu assisti, parece que o anime foi uma evolução de maturidade que chegou na hora certa, bem no momento que eu tava passando por isso. E agora você sabe o motivo de Fullmetal Alchemist significar tanto pra mim. É isso aí, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham se divertido, por conhecer um pouco mais da minha história e a minha relação com esse anime incrível, sensacional. Então não esquece de deixar o seu like. Você assistiu até aqui e provavelmente você gostou. Então deixa o like, se inscreve no canal pra não perder os nossos próximos vídeos, continuar acompanhando o conteúdo aqui do Tragicômico, e compartilha esse vídeo com seus amigos que também gostam de anime. Talvez aquele seu amigo que, sei lá, assistiu Fullmetal. Ah, não tem nada de tão espetacular nesse anime, porque as pessoas gostam tanto. De repente essa minha visão pode acabar contribuindo, enfim. Tô me encendando demais aqui, tá? Conto com o seu apoio, agradeço muito pela sua audiência. Vou ficando por aqui. Valeu, até mais. Fui! Tchau!